Senhoras e senhores, nessa semana aconteceu o maior evento de novos anúncios da indústria dos jogos, que contou com a presença e anúncios não só da Ubisoft, como de algumas das maiores marcas e franquias da indústria dos games, alguns dos índios mais promissores e, obviamente, não podia faltar, máscaras N95 Gamers com filtro removível e RGB. Eu não sei quem teve essa ideia, mas eu achei genial. Hoje, nós vamos passar pelos principais destaques para você ficar informado sobre tudo o que mais importante que rolou na E3 2021. Mas calma, Robson. Para, para, para. Nossa, me sentiu o João Kleber agora. Bati aqui. Opa, desculpa. Antes da gente começar aqui a falar da E3, eu queria dar uma palavrinha para vocês aqui sobre uma coisa muito legal, né, gente? Vamos ler? Saiu agora o gráfico novel prequel de Valhalla, o romance e saga de Gairmund, que se passa no mesmo universo do jogo e também a novelização oficial do Assassin's Creed Odyssey para quem quer reviver a aclamada história do jogo e quanto deixa papai e mamãe orgulhosos por estar adquirindo o hábito da leitura. Então não conta para eles que é de games. Ou conta, se eles gostam de games, né? Tem gente que tem essa sorte aí. Robson, agora pode rodar a vinheta. Enquanto vai rodando a vinheta, deixa eu dar uma olhada aqui no meu graphic novel. The Assassin's Creed Valhalla. Uma coisa que era complicada no mundo dos vikings, velho, é que às vezes o cara perdia a cabeça. Senhoras e senhores, eu sou o Guilherme Damiani e vamos ao que interessa. Gates. Começando pela conferência da Ubisoft. Ubisoft Forward, né? Porque, né? Afinal de contas, eles estão financiando esse programa. A Ubisoft Forward começou com o gameplay extenso, mostrando todas as features novas do Rainbow Six Extraction, do qual eu estou muito raipado, porque no PvP eu sou um bosta. E no PvE eu atiro nos NPC, então tá suave. O novo jogo é focado no co-op, gente, em que nós encarnamos os agentes já conhecidos da saga Rainbow Six com um novo arsenal e novas habilidades para enfrentar inimigos. A legionistra que vieram do espaço para dominar a raça. O jogo chega às lojas para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Series no dia 16 de setembro. Tá muito pertinho. Eu já tô feliz porque eu sei que a Ub vai me mandar a chave. A única coisa que eu preciso agora é de amigo para poder jogar comigo. Durante todo o decorrer da E3, nós também tivemos novos trailers detalhando mais a história de Far Cry 6, mostrando o novo vilão em ação e a forma como ele trata e abusa psicologicamente de seu filho como qualquer vilão, ditador ou mãe narcisista. Além, é claro, de mostrar também uma pequena palinha do que vai vir no Season Pass do jogo. Que, mano, do céu, tem um bagulho que ele mostrava lá, que é o seguinte, você vai encarnar o papel dos vilões da série Far Cry e ver o outro lado da moeda. Você vai... Nier Smile. Você entendeu? Entendeu? É de Far Cry, Nier Smile. É, cada um tem seu lado, né, mano? Fora da conferência oficial da OBI, chegou até a rolar uma entrevista com o Giancarlo Esposito, né? Este ator maravilhoso, na qual nessa entrevista ele fala um pouco mais do papel e mostrou os pontos de vista do personagem sem tratá-lo como um vilão. Ele disse, né, que o seu personagem é um líder com um grande sonho pro seu país. Afinal de contas, gente, a gente não pode excluir, né? Até filha da p*** sonha. Bom, voltando pro Ubisoft Forward, nós tivemos anúncios mais musicais, como o novo Just Dance 2022, com uma coletânea novíssima de músicas para vocês. A gente sabe que todo ano temos Just Dance, né? Just Dance tá andando junto com jogos de esporte, velho. Você já parou pra perceber isso, gente? Você... Um trailer de Rocksmith Plus, que pega toda a genialidade desse jogo, tornando ele mais acessível, isso mesmo, para celular. E não tem a necessidade de usar um cabo proprietário da Ub pra reconhecer as suas notas musicais tocadas na guitarra. Ele detecta elas pelo microfone do seu dispositivo. Aprender a tocar uma guitarrinha, uma viola boa, com seu celular, e o Rocksmith Plus, partiu, gente. Pelo amor de Deus, a gente tá em pandemia aí ainda? Todo mundo trancado aí até final do ano, em casa ou até mais? Não sei. Pega um tempinho livre aí pra tocar uma viola. Aprende um hobby novo, coisa boa. Quem sabe você pode aí conquistar o Moreno, ou a Morena, ou o Morenix? A gente teve também o review oficial do Mario Plus Rabbids Spark of Hope. Mano do céu, essa collab dos Rabbids com o mundo de Mario, que esse jogo ele é feito em colaboração, ele é desenvolvido pela Ub e pela Nintendo juntos, ele já é genial, que ele é um TETICS, né? Maneiríssimo, com aventura, combate, muita comédia. Eu não sou um cara muito chegado no TETICS, tá ligado? Mas o Mario Plus Rabbids, o primeiro game, ele é tão divertido, ele é tão cativante, ele é tão engraçado, que eu joguei por um bom tempo. Mas eu não sou muito do TETICS, porque eu não gosto muito daquela mecânica de você andar como se você estivesse num tabuleiro, sabe? Você anda em quadradinhos. Mas, o que me deixou pirado no Mario Plus Rabbids Spark of Hope, Sparks of Hope, o que me deixou pirado no Mario Plus Rabbids Sparks of Hope, essa continuação do game, é que eles fizeram TETICS com uma pegada diferente. A gente vê no trailer, que você não anda mais em quadradinhos como se fosse um tabuleiro. Você tem o seu turno, e você anda livre pelo mapa, e faz as suas ações ali. Eu tô doido já, eu já tô muito ansioso por esse game. E além disso, eles também confirmaram mais um ano de suporte para Assassin's Creed Valhalla, com direito a novas armas, modo histórico Discovery Tour de grátis, e uma expansão chamada Siege of Paris, que abre a segunda temporada de adições ao game. É o primeiro jogo da franquia Assassin's Creed a ter um suporte tão estendido. É que o jogo é maravilhoso, tem tipo conteúdo infinito para você dentro desse game. E os caras estão trabalhando ainda nele, para você, né, sentir que o dinheiro que você gastou com a Assassin's Creed Valhalla foi muito mais do que valorizado, velho. O jogo é absurdo, mano. E o Watch Dogs Legion, que acabou também recebendo um novo trailer para a sua DLC Bloodlines, protagonizada por ninguém mais, ninguém menos que ele mesmo, Aiden Pierce do Watch Dogs 1. Tá passada? E parece, mano, que o Aiden vai para Londres, vai resolver uma treta, e aí ele entra em outra treta envolvendo o Ranch, um dos hackers protagonistas, o nosso alívio cômico de Watch Dogs 2. E aí eles entram numa treta que está um contra o outro. Sabe o que eu senti vendo esse trailer? Eu vou falar para vocês. É que assim, eu sou um trouxa de filmes de ação. Quanto mais ridículo o filme de ação, tipo de mentiroso, para mim, muito melhor. Ou seja, eu adoro Velozes e Furiosos. Sabe o que eu senti vendo esse trailer? Eu senti, mano, o mesmo sentimento maravilhoso que eu tive quando eu vi o primeiro trailer de Hobbes e Shawn do Velozes e Furiosos. Tá ligado? Mano do céu. Vai ser muito legal! Nossa senhora! E o MMO de esportes radicais, do qual eu estou hypado, já quero juntar uma gangue e fazer um corujão de live de Riders Republic, que ganhou um gameplay enorme mostrando novos mapas e modos de jogo como os Trick Battles. Mano, eu estou louco pelo Riders Republic, velho. Eu não sei vocês. Mas mano, um jogo que você anda de bike, snowboard, pula de wingsuit, parapente, jetpack, bota o jetpack na bike. Tudo que eu tenho muito medo de fazer na vida real, eu posso fazer online com os meus amigos. Incrível! E além desse caminhão de novidades muito gostoso, teve também um showcase surpresa insano da nova engine da Ubi, com um jogo inédito da série Avatar e eu não estou falando do menino que dobra o anão, eu estou falando dos alienígenas azul gigante. Eu acho impressionante o que o James Cameron faz com a franquia Avatar, né? Que lançou o primeiro filme, muito show, eu gosto bastante, as opiniões são controversas, eu acho muito da hora e ele prometeu o segundo filme. Eu acho que ele foi comprar cigarro, né? E não voltou com o segundo filme. Eu vi jogo, teve um monte de coisa, tem brinquedo na Disney, do bagulho que tem um filme só e é isso aí, agora vem um jogo incrível da Ubi. Com certeza vai chegar muito antes do segundo filme. E também teve novidades de outros games, né? Como a adição das tartarugas ninja no Brawlhalla. Isso mesmo. Leonardo, Michelangelo, Rafael e Donatello. Acho muito doido, né? Porque é tipo Michelangelo, Donatello. Você vai pensar nisso? Tem uns nomes diferentes, né? Michelangelo, Donatello. Aí chega lá, Rafael e Leonardo. Parece que tem tipo dois caras diferentão e uma dupla sertaneja, tá ligado? Dentro do grupo de tartarugas ninjas que lutam ninja. É pra falar dentro do grupo das tartarugas que lutam ninja. Por fim, mas não menos importante, a Ubi mostrou na sua própria conferência as suas novas produções para a Apple TV Plus. E na conferência da Netflix, rolou até um anúncio de anime baseado no Far Cry e o gigantesco crossover Retrowave com diversas propriedades da empresa chamado Captain Laserhawk. Tá pensando que o Biosoft é só game? O Biosoft também é aplicativo que te ensina a tocar música que faz você remexer o corpinho. E Indústria Cinematografx. Fica ligado. Nesse período de E3 rolou também a Summer Game Fest e no primeiro dia desse festival de anúncios de games rolou uma das lives mais surpreendentes de toda essa temporada de E3. A abertura da Summer Game Fest que teve como um dos seus principais destaques um trailer enorme mostrando o conteúdo inédito de Elden Ring. O jogo dos desenvolvedores de Dark Souls feito em parceria com o escritor de Game of Thrones. Ele mesmo que escreveu livros incríveis e se tornou uma série incrível que acabou toda a cagada. O George R. R. Martin ele não teve culpa nenhuma da série acabar cagada. Ele odiou que a série acabou cagada. A culpa foi dos showrunners que queriam terminar a série com pressa. Vocês sabiam disso? Pois saibam agora os showrunners queriam terminar a série do Game of Thrones com pressa porque eles queriam começar o contrato deles com a Disney pra fazer Star Wars. Só que eles terminaram tão cagado o Game of Thrones que a Disney deu pra trás. Ou seja, eles cagaram o Game of Thrones do nosso Game of Thrones e ficaram vocês estavam tomando no c***. Também rolou um trailer insano de Tiny Tina's Wonderland que é um spin-off de Borderlands meio que campanha de RPG fantasia narrada pela personagem Tiny Tina com lançamento previsto pro começo do ano que vem. E o Kojima, quer me matar do coração. O cara apareceu no evento conversou lá com o Jeff Keighley que é o cara lá do Summer Game Fest e disse que tá fazendo um jogo completamente diferente dos seus anteriores porque a experiência da pandemia mostrou muitas coisas para ele. Ele disse que não tinha nada pra mostrar e aí ele me botou um trailer de Death Stranding. O trailer tinha literalmente todos os elementos de Metal Gear. Os clothes de câmera, as feições, o jeito como o protagonista se comportava e aí o protagonista olha pra uma caixa. Nisso eu já tava tendo um infarto. o cara tira a caixa, bota a caixa no chão e aí ele pula dentro da caixa. Eu falei, mano, vai sair o Snake de dentro dessa caixa, velho. Ele vai falar, mano, que ele comprou o Metal Gear da Konami ou que ele fechou a parceria com a Konami pra continuar fazendo Metal Gear e meu coração vai explodir medo do céu, eu vou morrer. Era bait. Era só pra falar que vai sair Death Stranding em Director's Cut. É pra você comprar Death Stranding de novo. Kojima, você não é o diretor do jogo? Por que que você teve Director's Cut, man? Por que que você se cortou de algumas coisas? Lança DLC! Vai ter que comprar o jogo de novo. Pelo amor de Deus. Director's Cut, o cara saiu da Konami pra Independente Stage. Tipo assim, ele fez o jogo dele e aí ele lançou, ele falou que ele era podado lá. Director's Cut. Aconteceu também um trailer do novo jogo da série Metal Slug, que é o Metal Slug Tactics e o anúncio de uma nova IP da PlayStation feito pela Deviation Studios, estúdio fundado por veteranos da série Koj e que promete muita coisa com essa parceria. Além disso tudo, o review de uma sequência de Jurassic World Evolution, rolou também uma gameplay enorme de Back 4 Blood, tipo Left 4 Dead, mas não é Left 4 Dead, e o anúncio de uma nova publisher chamada Prime Matter, que anunciou um novo Payday. Não tenho maturidade nenhuma pro nome desse jogo. E teve até uma conferência própria, que a gente vai ver mais lá pro fim do plantão. Então relaxa aí que a gente vai chegando. Agora, vamos falar da conferência com uma das maiores lineups de toda a E3, a conferência da Microsoft e Bethesda, que abriu logo de cara com o Starfield, mostrando um trailer novo com gráfico em-game, revelando mais um pouquinho do contexto da história, confirmando a exclusividade para Xbox e marcando o lançamento para 11 de novembro do ano que vem. Então espera aí que a gente sabe que se tiver pressa do jogo chegar, chega... meio punk. Eu espero até 2077, se for preciso, Bethesda. Então faz o jogo com calma. Rolou também um novo trailer de Halo Infinite e uma gameplay do seu modo multiplayer, que agora será 100% gratuito. Halo multiplayer 100% gratuito para todos os jogadores. Só uma ideia, Blizzard. Houve também um gameplay enorme mostrando o novo Forza Horizon 5, que se passará num lindíssimo mundo aberto, que se propõe a recriar toda a biodiversidade do México. A Microsoft também revelou um gameplay do novo Battlefield 2042, com direito a grappling hooks, furacões e wingsuites estilo Just Cause. Nessa conferência, foi mostrado finalmente o primeiro gameplay de S.T.A.L.K.E.R. 2, com mais detalhes sobre os monstros, o mundo aberto, o vilão e a história tão aguardada da sequência do clássico pós-apocalíptico. Mas para o final da conferência, rolou um trailer animado, mostrando o novo shooter co-op mundo aberto de vampiros da Arkane, o Redfall. Lembrando que praticamente todas as dezenas de jogos que rolaram na conferência da Microsoft, junto com os clássicos da Bethesda e a franquia Yakuza inteira, estarão disponíveis day one no Game Pass. É a democratização dos games! É a salvação do gamer brasileiro! Porque, gente, é difícil ser gamer no Brasil. A nossa moeda é cagada, não é necessariamente culpa das empresas como muitas pessoas acham. É culpa da nossa política, do nosso financeiro cagado, da moeda totalmente e impostos mega abusivos. E a Microsoft está sendo tipo o Papai Noel, velho. O Game Pass é incrível. Microsoft, vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Eu sei que vocês são muito amados no mundo inteiro pelo serviço do Game Pass, mas eu acredito que no Brasil rola um carinho a mais, assim, porque salva. no outro dia. Falei, cara, quero jogar Age of Empires, velho. Aí eu fui ver, vai comprar. Aí tá mó caro, tá ligado? Falei, nossa, mó caro, mano. Mas peraí, a Microsoft é dona do Age of Empires. Aí eu fui lá no Game Pass e tava lá todos. Eu queria jogar o 2. Nossa, incrível. E a Microsoft não foi a única fabricante de consoles a dar as caras esse ano não, hein? A Nintendo também chegou com uma direct gigantesca, mostrando finalmente sequências para seus principais exclusivos. O maior anúncio de longe foi o combo de trailers da série Zelda, né? Primeiro foi o cronograma de expansões para o Hyrule Warriors Age of Calamity, que é o prequel do Breath of the Wild feito naquele estilo Musou, tipo Samurai Warriors. Na sequência, eles deram novos detalhes para o remaster de Skyward Sword para a Switch. Terceiro foi um minigame estilo Game & Watch com os Zeldas clássicos para comemorar o aniversário da franquia. E por último, finalmente, o trailer da sequência de Breath of the Wild. Fica aqui com um pequeno clipe mostrando o meu surto quando eu vi esse trailer. Toda hora é a última coisa. Esse é o sequel para The Legend of Zelda Breath of the Wild since we first announced it. Eu não posso gritar. Acho que eu estourei um órgão, mano. O novo trailer tem muita coisa. Mostra as habilidades do Link. Mostra que ele vai ser mais um lourão do mundo nerd com um bração mecânico. Parece que não tem mais Shaker Tablet. As máquinas montaram um Shaker Gauntlet no braço dele. Alguns dos inimigos voltam a aparecer no jogo também. E o novo mapa, que é o mesmo mapa de Hyrule, do Breath of the Wild. Mas, pelo jeito, ele explodiu e foi pro céu. Isso te lembra o quê? Skyward Sword. É um novo bioma acima das nuvens. Link caindo em queda livre muito louco. Nuvens lindas e maravilhosas. Eu estou em choque. Não sei se vocês perceberam. Eu espero que isso tenha alguma ligação com Skyward Sword. Eu adoro Skyward Sword. É um jogo maravilhoso. É o início da história, né? De Legend of Zelda. Mostra por que o Link é o Link, por que a Zelda é a Zelda, por que o Ganon é arrombado do caralho. Desculpa, sou muito fã. Pago um pau absurdo. Rola até uma especulação de que eles chamam de Breath of the Wild 2 ou a sequência de Breath of the Wild. Eles não querem revelar o título do game para não entregar muito da história e com o que ela é ligada. Mas, além de Zeldinha, a Nintendo mostrou, finalmente, um novo jogo da série Metroid, o Metroid Dread, que segue como uma renovação dos jogos estilo side-scroller da franquia, né? Como se fosse o Metroid sim, e eu, como sempre, hypei. Teve também o novo gameplay do Shin Megami Tensei 5, que cai entre nós que arte absurda, um spin-off de Fatal Frame e, pasmem, a inclusão do Kazuya e Heihachi Mishima de Tekken no Super Smash Bros. Super Smash Bros. Ultimate, eu acredito que, oficialmente, é o maior jogo de luta de toda a história dos jogos de luta, sem lançar outro jogo do mesmo jogo de luta. Tipo Street Fighter, vocês lembram, né? Que é o... Sai o Street Fighter, sai o Arcade Edition, sai o 3D Arcade Edition, sai o Ultimate Arcade Edition, aí depois sai o Ultra Mega Powerful Hadouken Shoryu Kentucky das Corujas Edition. Super Smash Bros. Ultimate tá aí, boneco de tudo que é lado, de tudo que é lugar, chegando junto no rolê. A Nintendo e a Ubisoft têm uma relação gostosa, têm uma relação boa, têm uma relação próxima. Cadê o Raimin no Smash Bros., hein? Vamos conversar sobre isso aí. Ah, só uma coisa que deu eu nervoso, né? O... Esse, não sei, do Tekken, tá ligado? O Kazuya do Tekken, que é maluco assim, tipo, você quer lá? Sério mesmo, ele chega lá na boca do vulcão, ele chega lá com o corpo do Capitão Falcon, joga do vulcão. Corpo do Ganondorf, joga do vulcão. Corpo da mina lá do Armes, joga do vulcão. Jogando todo mundo, mano, sacrificando todo mundo. E aí ele pega no final e joga o Kirby, velho. Ele joga o Kirby? Ele joga o Kirby, velho. A minha reação foi o quê? Mano, eu fiquei desesperado, pelo amor de Deus. Mas eu tive o Predict, eu falei, mano, ele vai jogar o Kirby, o Kirby vai voltar. E aconteceu. Deu essa, deu essa. Kirby voltou, falei, mano, rio do Predict. Mas o Kirby, vale lembrar que rolou também anúncio de vários games que já existem, né? E que agora vão chegar no Switch, como Doom Eternal, Dragon Ball Z Kakarot, o remaster de Tony Hawk 1 e 2. Além de, é claro, de uma coletânea comemorativa dos games clássicos de Super Monkey Ball e Life is Strange. Agora você vai poder jogar o seu game da novela malhação em qualquer lugar no seu Nintendo Switch. Mas eu gostaria de ver as meninas de Life is Strange entrando também no elenco do Super Smash Bros. Imagina que delícia. uns adolescentes, jovem e adulto brigando com os bonecos, dando cabernada de Tilibra na cara do Mario. Isso é incrível. Uma conferência um pouco menor, mas que ainda assim não pode ser ignorada, foi a conferência da Capcom, que veio confirmar uma nova DLC para o Resident Evil Village, junto com o gameplay de Resident Evil Reverse, que será lançado segundo a Capcom no mês que vem. E se trata de um jogo multiplayer online com personagens da franquia Resident Evil, onde você vai poder bater um PVP bem louco com seus amigos. E os fãs de Monster Hunter também podem comemorar, porque nessa E3, o low gameplay e trailer da história, né, do novo Monster Hunter Stories. E um crossover deste com o jogo da linha principal, que é o Monster Hunter Rise, que vai ter uma troca ali de acessórios. A gente vai poder usar o... pala... pala... palami... palami, né? O cachorro. Monster Hunter Stories, gente, é o seguinte, é tipo Monster Hunter, mas misturado com Pokémon. Você tem seus monstis. Aí você usa os monstinhos pra batalhar nos turnos, coisa boa. Por fim, foi anunciado que o prequel de Phoenix Wright, Ace Attorney, o Ace Attorney Chronicles, que conta com um modo dedutivo, estilo Sherlock Holmes e várias mecânicas novas, será finalmente traduzido e lançado aqui no Ocidente. Mas traduzido em inglês. Mas por falar em localização e tradução de game, eu queria falar um... só um negocinho aqui sobre, né? Apesar de Ace Attorney Chronicles não chegar em português BR, infelizmente, temos a notícia de que Mario Party Superstars, que é uma coletânea do melhor de todos os jogos da franquia Mario Party, vai chegar em português brasileiro. Inclusive, gente, uma coletânea de amigos, de fãs da Nintendo, de criadores de conteúdo na internet estão levantando a hashtag Nintendo Brasil e agradecendo pela tradução e pedindo por mais o chamado aí pelo coelho no Japão. Grandíssimo coelho, grande abraço, meu querido, pra participar aí, pra levantar essa hashtag Nintendo Brasil, pra pedir a localização dos games. Então, gente, sem ódio, vamos ajudar você aí que é fã da Nintendo, você aí que gosta da Nintendo, vamos mandar a hashtag Nintendo Brasil e pedir por mais games localizados em português brasileiro. A gente sabe que a Nintendo é uma empresa japonesa, então eles são mais conservadores e demora um pouquinho mais pra eles se abrirem pro resto do mundo. E é muito legal a gente ver que tá começando, né, com o Mario Party Superstars e quem sabe aí a gente vai ter os novos jogos de Legend of Zelda e até atualizações de jogos antigos para Nintendo Switch com localização PTBR. Então fica aqui meu apelo também pedindo aí Nintendo Brasil. A comunidade clama. O game brasileiro ele já sofre porque é difícil ser gamer no Brasil. A nossa economia é quebrada. Então assim, a gente já, a gente, quando a gente compra um game já é um grande investimento. Então poxa, faz esse investimento valer mais ainda tendo jogos localizados no nosso português brasileiro. Eu tenho certeza que vocês vão ter um mercado muito maior e mais fãs ainda aqui no Brasil do que vocês já têm. E a Capcom não foi a única publisher e desenvolvedora a dar as caras mesmo que com uma conferência mais modesta. A Square também marcou presença na E3. A conferência dela abriu com uma série de jogos da Marvel. O primeiro foi o novo Guardiões da Galáxia que funciona quase como se fosse um Mass Effect dos Guardiões. Cheio das decisões e combate de ação com elementos de RPG. O que me impressionou é que Guardiões da Galáxia deve chegar e se não tiver nenhum atraso aos PCs e consoles no dia 26 de outubro com o lançamento confirmado para a Nintendo Switch. Depois disso, a Square mostrou um roadmap enorme com conteúdo adicional para o jogo dos Vingadores e uma expansão focada na história do Pantera Negra que chega em agosto desse ano. Também rolou o anúncio de uma coletânea remasterizada da série Life's Strange com o lançamento confirmado para a Nintendo Switch. Depois disso, foi anunciado um novo remake ou reimaginação do primeiro Final Fantasy chamado de Final Fantasy Origin Stranger of Paradise com um trailer que foi bastante criticado por conta dos gráficos segundo o público ultrapassados e diálogos considerados clichês e maçantes onde o tempo todo o protagonista fala Eu vou derrotar o caos Ai, eu vou acabar com o caos Ai, o caos Eu vou acabar com o caos Eu, quando vi o trailer não fiquei tão incomodado assim como todo mundo. Mas aí, esse jogo tem uma demo disponível para o Playstation 5. Eu fui lá, baixei a demo e joguei. Vou dizer para vocês a minha opinião de fã de Final Fantasy e fã de jogos de ação hack slash. O jogo ele tem uma mecânica meio Souls-like só que ele é muito rápido tipo um Devil May Cry e ele tem um Q de Sekiro uma questão de quebra de postura Então, eu quero deixar para vocês aqui jogue a demo porque o jogo está muito interessante E para as pessoas que reclamaram que os caras estão no mundo de fantasia usando roupas contemporâneas aí, a polícia da moda ao longo da demo mesmo você pega muito equipamento assim, no início da demo o primeiro baú que você abre já tem uma jaqueta para guerreiro de arma corpo a corpo de espada já é um bagulho que já entra no conceito ali de roupa do mundo fantasia é que a roupa do trailer eles não escolheram muito bem eles podiam ter colocado o equipamento era a roupa default do personagem sem nada tá ligado? é como se tivesse feito um trailer de Dark Souls com um boneco pelado continuando rolou o gameplay de Babylon's Fall um jogo dungeon crawler multiplayer baseado em loot feito em parceria com a Platinum Games que faz jogos incríveis e maravilhosos e os criadores de Nier Automata e por fim anunciaram também uma coletânea de remasters mobile dos primeiros Final Fantasy que será lançada também para PC em paralelo com um remaster completo de Legend of Mana senhoras e senhores vamos falar sobre uma publisher que mal conhecemos e já consideramos pacas a Prime Matter que teve uma conferência longa cheia de chatice de entrevistas né bem produtivas e também cheia de jogos interessantíssimos o primeiro é o próprio nossa foi foi triste esse Payday 3 que vai ser lançado em 2023 com suporte pós lançamento de 18 meses e além desse já consagrado jogo né foi mostrado também uma série de novas IPs como o Dolmen um Souls-like brasileiro com temática de terror cósmico que mistura uma estética estilo Call of Cthulhu com ficção científica além disso houve também uma gameplay do alfa de um jogo chamado Scars Above um shooter em terceira pessoa com uma temática futurista conta com uma vibe de terror sobrevivência e um grau bem interessante até de interação com o ambiente né como armas capazes de congelar rios pra você poder passar por eles porque eles são tóxicos e vão derreter a sua perna e explosão de parede pra poder passar por obstáculos coisas assim por fim houve também o anúncio do desenvolvimento de uma continuação do clássico Painkiller série de shooters que desde 2012 não recebia uma sequência sequer pra finalizar vamos falar de alguns jogos menores e conferências menos hypadas nessa E3 rolou por exemplo o primeiro gameplay de Vampire The Masquerade Swan Song um jogo focado em história que parece ser quase um The Last of Us com a temática do universo de vampiro a máscara que já é muito famosa principalmente no mundo nerd geek houve também a conferência de sempre da Devolver que satirizou os serviços de assinatura e a obsessão da indústria com os jogos live service além é claro de anunciar novos jogos como Track to Yomi Wizard with a Gun Inscription Demon Throttle Death's Door Phantom Abyss e revelar mais um gameplay de Shadow Warrior 3 na conferência da Tribeca Games foi apresentado um jogo muitíssimo carismático com estética baseada nos filmes do Tim Burton chamado Lost in Random teve também um jogo de survival horror retrô chamado Signales apresentado pelo próprio Guilhermo Del Toro e o anúncio da data de lançamento de 12 Minutes um inovador jogo narrativo sobre loops temporais que chega em 19 de agosto ainda desse ano então daqui a pouquinho já tá aí além disso houveram também diversas conferências mais periféricas como a Freedom Games a Indie Showcase e a GameSpot Play For All que mostraram diversos jogos indies promissores que vão desde RPGs de queimada estilo anime até sei lá games de luta de lata de refrigerante que valem a pena você procurar se você curte jogos mais alternativos eu quero um jogo de luta de lata de refrigerante tenho certeza que quando acaba a luta eles estouram senhoras e senhores essa foi a E3 2021 eu sei que não foi uma das E3 mais recheada de novidades mas cá entre nós no período que a gente tá vivendo uma doença assolando o mundo inteiro eu até me impressionei eu acho que teve bastante novidade e foi uma E3 até que positiva bom se cuidem usem máscara vacinem quando chegar a vez de vocês e uma dica pra você gamer de plantão que ainda não fez isso compre a Assassin's Creed Valhalla eu não tô nem isso nem tava no roteiro original eu tô falando por mim mesmo não é porque a Ubisoft me paga o jogo é infinito eu tô jogando há mais de dois meses e sempre tá tendo coisa nova pra fazer é uma dica de coração pra você aí que ah eu não sei onde gastar meu dinheiro vai comprar um games porque ah eu tenho medo de comprar o jogo e zerar ele rapidinho você não vai zerar ele rapidinho relaxa beijo no coração de vocês fiquem bem até o próximo plantão tchau tchau